Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as aves do meu plantel, tanto os casais quanto os filhotes, tá bom? Vamos lá? Estamos aqui no meu plantel, aí eu vou mostrar aqui para vocês como criar o espaço, né? Pediram para mim o vídeo de todas as aves, eu vou mostrar. Aqui eu tenho esse quadro, que eu acompanho a postura, o descanso do casal, os casais que eu tenho e tudo mais. Esse aqui é o primeiro casal, vou falar por ordem de gaiola, tá? Esse aqui não seria o primeiro casal, mas tudo bem. É uma fêmea albina com macho cara branca padrão, ele é portador de albino. Esse aqui é um macho albino, ele canelô, ele lembra um pouco um fulvo, mas ele não é fulvo, ele é albino. Com a fêmea cara branca padrão. Eu tenho esse aqui que é um casalzinho de arlequim, ela é uma cinza pérola, ele é um arlequim cinza. Aqui é um dos meus mais novinhos, que vocês viram aí no vídeo formando casais. É os dois aí que eu consegui juntar. Ela é uma fêmea lutina, ele é um cara amarelo arlequim. Aqui do lado eu tô com um macho lutino e ela é uma fêmea cinza pérola, cara amarelo cinza pérola. O ninho deles está vazio. Aqui nessa bonequinha aqui é a Jade, ela é uma albino. E o namorado dela, o Tatá, ele é um cara branca arlequim, portador de albino. Aqui eu tô com um outro casalzinho arlequim meu, eles são muito bons. Ela é uma arlequim canela, ele é um arlequim cinza. Esse meu casal aqui de cima é um casal de albino, eles estão chocando. Essa aqui é a fêmea, é a Brisa. Quem tá lá dentro é o Brian, eles estão com cinco ovos, então eu não vou nem mexer no ninho. Aqui é um casalzinho de canário, ele não é meu, ele é do meu namorado. Um casalzinho de canário salsa, quem cria canário aí sabe que o canário salsa é conhecido como canário vira-lapa. Aí eu já não sei porquê, de canário eu não entendo muito não, mas tem um casalzinho de canário. Um casal de periquito australiano, esse aí é um macho mestiço. Eu vou falar sobre os periquitos em um outro vídeo, hoje é mais pra mostrar as aves mesmo. Aquela ali é uma fêmea, eu mesmo vou fazer vídeo aí mais pra frente mostrando como diferenciar a canário do mato através da cera. Esse casalzinho aqui é engraçado. Ele tá sem rabo, como vocês podem ver. Mas é porque o rabo dele quebrou. O rabo dele quebrou no transporte, ele não ficava quieto. E o rabo dele tá crescendo agora. No próximo vídeo também eu vou mostrar pra vocês como ajudar aquela piscita a crescer o rabo. Ele é um albino, ele tá com oito meses, ele é novinho, ele é manso inclusive. Aquela ali é a Maisie, ela é uma arlequim cinza pérola. Pra quem viu o vídeo do formando casais, ela tava com o paçoquinha, que é um cara padrão canela. Só que não deu certo, ele é apaixonado por ela, mas ela nada. Então eu troquei, eu coloquei o cabeça. Esse aí é o cabeça. Próximo vídeo eu mostro o que fazer com o rabinho, tá? Pra tá crescendo. O dele eu ainda tô arrumando, mas já tem umas pelinhas novas ali. Rapidinho o rabo dele tá grande de novo. Quebrou no transporte o rabo dele. Esse aqui é um casalzinho que eu tenho. Eles são portadores de fulgo. Eles estão novos ainda. Não tem nenhum ano. Ele é um cara branco arlequim. Arlequim, gente, porque o topete é branco, tá? Essa aqui é uma fêmea gorda, cara branca padrão. Dois portadores de fulgo aí. Em breve eu vou colocar o ninho deles. Acho que... Eu preciso ver a data certinho lá no caderno, mas é no janeiro, fevereiro. Eu vou ver certinho. Eu coloco o ninho com um ano de vida. Aí tá os dois bonitão aí. Aqui é uma gaiola vazia, gente, que eu tô fazendo umas mudanças aqui no plantel. Eu tô mudando bastante casal. Tô me dispondo de bastante casal e pegando casal novo. Aqui é a da Forne. Ela é a que tá ali em cima. Agora ele tá em cima. Ele é um malva portador de opalina e possível portador de canela. Ela é uma opalina violeta. Os dois também carregam o fulgo, então sai o fulgo deles. Certo? Aqui. É um casalzinho de a Forne que eu tenho também. Ela é uma cremina. Ele é um... Olha aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho uma opalina cremina. É a fêmea. O macho é o azul cobalto. Eles estão com quatro ovos. Esse é o macho. Essa é a fêmea. Ela, quando ela toma banho, ela gosta de ficar roçando no meu tijolo. Acabamos apelidando ela de sujinha. Aqui é um casal cobalto que eu tenho. O macho é cobalto e a fêmea é cobalto. É o Lelo e a Sonic. Gente, não liga não. Esse é o nome de todos, tá? Esse é o último aí que saiu. É o Lelo. A mocinha do outro lado ali é a Sonic. E aqui é o último casalzinho que eu tenho. O de Agaporni. Ele é um malvo. Um macho. E ela é uma turquesa. Certo? Aqui eu tenho outro casalzinho de Pirifito. Esse aí é o macho. Bonitão. Ela é uma fêmea. Eles estão com dois ovinhos. Dois ovinhos, né? Consegui, pela primeira vez, consegui ovinho de Pirifito. Desse outro lado aqui, eu tenho esse cara branca Arlequim Canela. Ele é um macho. E essa moça brava aqui, ela é uma portadora de fogo. Uma cara branca padrão. Aqui é a gaiola da bagunça. Ele é um Agaporni turquesa. E esse aqui é a minha calopsita mais velha. Esse aqui, ele tem 10 anos de idade. É o Will. O Will é um cara branca padrão. Aqui eu tenho outra gaiola vazia. Essa gaiola deles é que eu também vou esvaziar. Eles vão pro viveiro. E agora eu vou mostrar pra vocês os filhotes. Aqui eu tenho uma mesa que eu deixo os minhas. Deixo umas coisas embaixo. Os filhotes ficam em cima. Gente, vocês não precisam se assustar não, tá? Isso aqui é uma marcação que eu faço, ó. Vermelho, marrom e rosa. Pra eu não confundir as calopsitas quando chega o exame de sexagem. É uma marcação que eu faço aqui. Pra quando chega eu deixo a observação. Calopsita albina marrom. Aí eu sei que é essa. Calopsita albina vermelha. Aí eu sei que é essa aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Não sei se vai ser no modelo. Uma marcação. Aqui eu tô com quatro filhotes de albina. Esses filhotes são filhotes da Brisa e do Brian. Esse aqui é um canelinha. Eu chamo ele de bebê, que ele é o mais novinho aqui. Ele é um canelinha. Aqui eu tenho mais alguns filhotes. Aqui eu tô com mais alguns filhotes. Esse aqui, pra quem conhece, é o Paçoquinha. Né, Paçoquinha? É o Paçoquinha. O Paçoquinha não se adaptou na outra gaiola lá. Ele... Eu percebi que ele ficava gritando, 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 porque ele queria ficar aqui com a turminha. Tava com saudade aqui da... Do cinema aqui do criador. Aqui é a marcação, de novo, que eu falei pra vocês. Vermelho. Esse aqui também tá com uma marcação. Esse aqui eu acho que é a marcação dele, eu passei nas costas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um canela. Um lutino. Lutino. Outra canelinha. Essa aqui é a calopsitarano. Malbino. Outra canela ali no fundo. E aquela ali é uma cara amarela, canela pérola. Aqui em cima a gente tá com os filhotinhos do Zagaporn. Ele é um Malva. Ele é um... O Fugo, que eu falei pra vocês, filho daquele outro casal lá. E esse camaradinho aqui é um personato. Um personato. Filhotinho de personato. E esses aqui são os bebês também aqui do... Criador. Agora eu vou mostrar pra vocês uns pets que eu tenho. Esse aqui é o Pipoquinha. Né, Pipoca? Vem cá. Esse aqui é o meu Pipoquinha. Esses aqui são pets, tá? O Pipoquinha é um periquito australiano. Ela é fêmea. Esse aqui é o Notre Dame. Era Chuck. Mas a minha mãe não gostou do nome. Então, ela colocou o nome de Notre Dame. Ele é um cobalto turquesa. É da Porn Rosé e Collis. Notre Dame. Aqui é a casa deles. E esse aqui é o Blue. O Blue, eu dei ele pro meu namorado. O Blue é um personato. Ele é macho. Super esperto. E esse aqui é a casinha deles. Tirando esses, eu também tenho os canários. Os canários, eu vou mostrar um de cada vez. Porque tá um em cada ponto da casa. Esse aqui é o filhote do canário Salsa. Que tá lá no criadouro. É uma fêmea. Foi o primeiro filhote que eu consegui tirar daquele casal lá do meu namorado. Ele queria criar a canária. E ele conseguiu aquele casalzinho. Esse é o primeiro filhotinho que nasceu. Tirando esse canário. Fêmea. Eu tenho dois machos lá fora. Eu vou mostrar pra vocês. Não vai dar pra ver direito. Mas é um macho. Ele é mosaico. É um canário. E aqui eu tenho um macho de Salsa. Também. Esse aqui também não é meu. Hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Me pediram pra mostrar todas as aves que eu tenho aqui. Eu só não mostrei as galinhas. Tem quatro galinhas. Não sei se vocês viram aí no vídeo dos pintinhos. Eles cresceram. Coisa de um mês. Eles estão muito grandes. Estão tirando essas aves. Eu tenho quatro galinhas. E esses são todos os pets aqui. Tanto o pet de estimação que fica na minha casa. Quanto os casais e os filhotes do plantel. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Curtiu o nosso vídeo. E até a próxima. E até a próxima.